Pergunta que eu recebi na caixinha. Doutor, em quais casos dá pra fazer mini-abdomoplastia ao invés da abdomoplastia tradicional? Essa é uma boa pergunta, porque assim, se tu imaginar 10 amigas tuas que já tiveram filhos, cada uma vai ter um tipo de barriga diferente. E talvez cada uma tenha uma solução, uma cirurgia plástica pra gente indicar diferente. Aquelas pacientes com mais pele vão precisar de uma abdomoplastia tradicional. E aquelas pacientes raras, são bem raras, mas que tem pele, não tem nada de pele em cima do umbigo e tem pequena facidez, uma pequena quantidade de pele abaixo do umbigo, somado à diástase, elas são os pacientes que podem fazer mini-abdomoplastia. Ou a cirurgia que a gente tem indicado atualmente, que é a cirurgia de Mirella, que daí a gente não precisa nem da cicatriz da mini, a gente faz com cicatrizinhas pequenas e por via robótica a gente faz a correção da diástase. Então, a mini-abdomoplastia é uma cirurgia que cada vez a gente tem indicado menos, a paciente aquela que tem pouca pele vai fazer a Mirella, vai corrigir a diástase e vai fazer o tratamento da pele com o Renúvel. Se tiver mais dúvidas, escreve aqui pra mim nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.